Uma das coisas mais difíceis de ensinar para os solteiros adultos é essa discrepância entre o que a pessoa deseja, o que a pessoa quer e o que a pessoa realmente está disposta e disposto a trabalhar para viver o que a pessoa sonha e quer. Uma coisa que o Espírito Santo me ensinou e eu colei na porta do meu guarda-roupa foi o seguinte, tem o que eu penso, tem o que eu quero, mas tem como de fato as coisas funcionam. Então, às vezes, o que eu penso, o que eu sonho, o que eu até quero, não tem nada a ver com o que de fato funciona, entendeu? Muitas pessoas querem viver um relacionamento maravilhoso, sonham, pensam e sonham, mas na hora de agir, elas não sabem como de fato agir para funcionar e viver isso, entendeu? E essa é uma das maiores lutas que eu enfrento para ensinar para os solteiros. Tanto no curso das princesas, que vai começar a nova turma agora no final do mês, como na Maratona dos Príncipes, que vai fechar a turma agora, dia 20 de janeiro. Como nas mentorias que eu vou fazer nesse ano, tá? Durante esse ano, as mentorias para os solteiros adultos. Em todos esses trabalhos para os solteiros adultos, o meu objetivo é ensinar para vocês o que funciona. O que adianta você buscar relacionamento e ser uma pessoa vazia, infeliz, insatisfeita, com uma autoestima destruída? Então, não adianta nada, né? Não adianta o que você pensa, o que você acha, o que você sonha, se você não consegue viver nenhuma paz interior com você mesmo, com você mesma. Você não consegue nem ser uma pessoa que você mesmo gostaria de se relacionar. Nem você quer se relacionar com você mesmo. Como é que você vai ter fé para crer num relacionamento, entendeu? Esse é justamente o ponto de partida que leva muitas pessoas, solteiros adultos, a tolerarem coisas, migalhas em relacionamento, e as pessoas nunca deveriam tolerar, entendeu? É isso que faz, por exemplo, uma mulher entrar num relacionamento obcecada pelo corpo, obcecada em oferecer para o homem beleza, prazer físico, obcecada nisso porque ela não acredita que o homem possa amá-la muito além do corpo. Ela só acredita que é isso que ela tenha para oferecer, que é isso que o homem vai querer nela, mais nada, que o homem não está nem aí para a essência dela, porque nem ela entra em contato com essa essência. E a mesma coisa tem homem que acredita que a mulher só quer o dinheiro dele, entendeu? Só quer a provisão que ele pode dar e não acredita que a mulher possa amar ele na essência dele, porque a pessoa não entra nem em contato com isso. Então segura esse ensino que eu estou te dando agora. Se o objetivo que faz você entrar num relacionamento ou ficar num relacionamento é a satisfação pessoal tua ou satisfazer a satisfação pessoal do outro, não funciona, não tem futuro. Satisfação pessoal não funciona. Se o relacionamento não tem como ponto de partida conhecer a essência um do outro, serem melhores amigos, serem companheiros, mergulharem no universo um do outro para realmente se conhecerem, descobrirem o que tem em comum, as afinidades, se um aguenta o defeito do outro, se consegue realmente desenvolver um relacionamento profundo de amizade e de cumplicidade, não funciona. Se você fica na superfície da satisfação pessoal, isso uma hora acaba, porque é apenas um desejo egoísta de satisfazer. Egoístas, relacionamento egoísta não funciona, é insatisfatório. Namoro é para terminar ou em casamento ou para descobrir que não é para prosseguir e voltar somente a ser coleguinha e não ir seguir para o casamento. Se você no namoro já percebe que não existe entre você e a pessoa essa cumplicidade, essa amizade, mas existe apenas uma satisfação das necessidades egoístas um do outro. Por que você prossegue? Por que você faz vista grossa e finge que você não está vendo por carência? E você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não está colocando isso na tua conta? Que a escolha é tua. Não adianta você casar e depois querer reclamar e querer devolver. Querer dizer que não, que não deu certo, ou que a pessoa não te supriu ou que te traiu. Você tem que ser responsabilizado. Relacionamento para ser feliz é uma área que não funciona você simplesmente alienar, deixar rolar, deixar fluir, o que der tudo bem, deixa dar no que tem que dar. Não é assim. Relacionamento, você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional. O que você quer do seu relacionamento? O que você está procurando em um relacionamento? Não é em um homem nem em uma mulher, tá? É no relacionamento. O que você deseja de um relacionamento? Você deseja apenas um relacionamento que você satisfaz sua necessidade egoísta e que a outra pessoa está bem? Ou você deseja um relacionamento que você sonha com um relacionamento, que é um relacionamento que supre vocês, que vocês olham um dentro do olho do outro e vocês entram na alma um do outro, muito além do corpo, que vocês conseguem ter essa afinidade, esse nível de cumplicidade, de aliança. No mundo existe uma cultura de superficialidade e principalmente uma cultura de superficialidade nos relacionamentos e todos os níveis de relacionamentos sofrem com essa cultura de superficialidade. Outro dia saiu uma notícia de uma menina fazendo um TikTok, sei lá, um stories, do lado da cama da mãe internada no hospital. Isso revela o nível da superficialidade que as pessoas estão vivendo em todos os relacionamentos, em todos os níveis de relacionamentos, até familiares, tá? Os relacionamentos sentimentais também sofrem por causa dessa cultura de superficialidade, aonde o mundo caminha para uma coisa de satisfação egoísta, de usar o outro. Ah, vem aqui, preenche minha necessidade. Ah, eu quero você aqui namorado, namorada para você poder me dar prazer e preencher minha necessidade. Não importa quem seja, faça o papel. Entendeu? Poder. Entende por que tem tanta gente que fica com raiva dos ensinos que eu falo, das coisas que eu falo para vocês sobre realeza celestial, sobre relacionamento, a cultura do céu para relacionamento. É porque, de um modo geral, a cultura do céu ensina a gente a olhar o outro como indivíduo e a buscar no outro e no relacionamento toda essa profundidade que o mundo despreza. Então, o inferno se levanta, ele tem ódio. O inferno tem ódio desse ensino. E muitas pessoas que estão indo pelo caminho do inferno também. Mas nós que somos filhos e filhas de Deus, nós não podemos ignorar a seriedade desse assunto. Nós temos que entender que Deus está vendo a gente querer se relacionar com o outro da forma ou superficial ou profunda como é a vontade de Deus. A gente vai prestar conta disso diante de Deus. E é por isso que eu incentivo vocês, homens, solteiros adultos, principalmente vocês que têm mais de 25, 26, 27 anos. Os solteiros adultos, eu considero, a partir de 29, 30 anos. Mas tem homem de 18 anos que fez a Maratona dos Príncipes e que está me dando testemunho. Então, homens solteiros, corram, façam a Maratona dos Príncipes. A inscrição de vocês antes que feche a turma. Vai fechar nessa semana, dia 20. Acabou, quarta-feira, dia 20. Acabou. Fechou a turma 1 da Maratona dos Príncipes. 50% de desconto. O cupom ainda está válido. Eu não cancelei o cupom para vocês. Corre! Antes que acabe, senão você vai perder. É importantíssimo para a tua vida sentimental e para o teu emocional e para o sucesso da sua vida. Agora um recado para as mulheres. A turma do curso das princesas está fechada, mas eu vou abrir uma nova turma no final desse mês. Então, fica ligada que eu vou avisar aqui nas minhas redes sociais e também no meu canal do Telegram. Agora, se você, mulher, quer assistir as aulas dos Príncipes, dos homens, eu também disponibilizei uma turma para as mulheres assistirem. Já temos mais de 50 alunas lá enxeridas assistindo as aulas dos homens na turma exclusiva somente para as mulheres. Estão lá. Mais de 50 curiosas lá assistindo. Então, eu vou fechar também essa turma no dia 20. Você tem poucos dias. Essa semana vai acabar o direito de você assistir as aulas dos homens. Então, se você, mulher, quer fazer o curso das princesas, aguarde no final do mês. Eu vou avisar o dia que vou abrir a turma nova. Ou se você quiser assistir as aulas do que eu tenho ensinado para os homens, corre porque fecha dia 20 a turma das mulheres. E aí Obrigado.